Viviane Araújo já desfila com o visual de sua personagem na novela Volta por Cima e a UTV Fama contou mais detalhes do seu próximo trabalho na TV. Eu gosto de mudar, gosto também de mexer, de ficar loura, enfim, adoro. Volta por Cima é o nome da novela. Começou a gravar já? A novela começou a gravar hoje, primeiro dia, né? Mas eu gravo só daqui acho que 10 dias, eu acho, por aí. Tá ansiosa? Como é que você fica antes de começar a gravar? Ah, eu fico, né? Eu quero estar lá junto com todo mundo, equipe, elenco. Isso é uma delícia, eu amo, eu amo isso, eu amo estar nessa energia, sabe? E hoje eu vendo o pessoal no grupo, colocando, postando as fotos e tal, é mó barato, assim. A gente sente, assim, uma realização muito, pelos nossos amigos que estão lá trabalhando, né? Eu fico, assim, muito, muito feliz. E aí, você pode entregar alguma coisa da tua personagem, já? Então, meu personagem é, o nome dela é Rosana Bacelar, né? Ela é casada com o dono da empresa de ônibus, né? O Edson, que é o Ailton Graça. A calzão que ama. É, meu grande amigo e a gente vai, vamos fazer de novo essa parceria aí. E ela é uma mulher, assim, determinada, decidida, não leva desafio pra casa. Ela é uma nova rica. Tanto ela quanto ele vieram de baixo, né? E hoje ela faz tudo pra estar na alta sociedade, né? Quer estar bem, se veste bem, academia, procedimentos, sabe? Assim, pra sempre esconder também um pouco a idade. Ela, mas ela é divertidíssima também. A ver com você essa personagem, acho que é a questão de lutar e de vencer, né? Mas essa parte de ostentação, de esconder a idade vai com você. Não, não, isso não. Acho que, assim, o que ela gosta aqui, eu gosto de academia, né? A Rosana também gosta de academia. Eu acho que a gente tem um pouco nesse sentido, assim. Mas ela é muito perua, né? Ela é muito espalhafatosa, assim, aí eu não sou, não. Esta será a primeira novela de Vivi depois do nascimento de Joaquim. E, ó, vai ter uma mudança, então, grande na sua vida. A primeira novela que você faz com o seu filho, depois do seu filho nascer, não é? É a primeira novela, né? A última que eu fiz foi em 2019, antes da pandemia. E aí, agora é a primeira, depois que ele... Você acha que ele vai acostumar, vai sentir muita falta de você ficar em casa com ele? É, então, é... Eu não sei, porque ele já sente muito, né? Quando eu tenho que sair, a gente, às vezes, tem que sair meio que escondidinho, né? Aí... Mas, é... Depois ele vai começar a entender um pouquinho, vai ficando maiorzinho, vai entendendo mais, aí vai ficando mais tranquilo. Mas dá aquele apertozinho, né? Mas, mãe, dá seu jeito. É. Vai, vai dar tudo certo. É.